Uma modalidade que os empreendedores encontraram para minimizar os prejuízos diante da instabilidade econômica é a permuta. Trata-se da troca de serviços, bens e produtos. A iniciativa ganhou espaço no Brasil e o governador Adalves não ficou de fora. Balança a reportagem. Estamos no século XXI. A sociedade vem se transformando e evoluindo ao longo dos anos. Mudanças de comportamento também fazem parte deste progresso. Mas uma prática que era realizada na Idade Média e ainda é muito utilizada atualmente é o escambo ou permuta, como também é conhecida. Essa atividade consiste em uma troca de serviços ou objetos. Fabiane tem 26 anos. Trabalha como Neo Design, a 8. Cerca de 15% das clientes pagam em permuta. Ela conta que ama a troca de serviços e vê muitas vantagens. É uma prestação de serviço que eu faço. Então eu troco pelo meu serviço. Então isso sai mais vantagem financeiramente para mim. Porque eu não vou precisar fazer a unha de fulano para pagar fulano. Eu vou fazer a unha de fulano e o meu próprio serviço vai pagar o que ela vai me oferecer também. Então eu acho que isso facilita não só a fidelizar um cliente, mas também ter essa facilidade de ter sempre um crédito na casa, tanto eu quanto a pessoa. Então isso facilita a nossa transmissão de serviço. Com a modernização tecnológica, essa prática pode ser encontrada também em plataformas online. Este site, por exemplo, possibilita que o associado realize negócios por meio de trocas. Maraíze Ferreira é uma das franqueadas do site. Ela explica como funciona. Aqui em Valadares nós somos 121 associados e a nível Brasil passamos de 2 mil. Então tem todos os tipos de produtos e serviços. Nós costumamos dizer que a gente encontra lá de dentadura a fazenda. Então nós temos pessoas que entram, por você já entrar com o poder de compra, somando VPs para poder comprar, adquirir imóveis, fazendas, coisas maiores, quanto para o dia a dia. Marlene Caetano é dona de um lava jato e já se associou ao site. Ela conta que antes de comprar qualquer produto no mercado tradicional, ela pesquisa na plataforma. Eu comprei recentemente os Wind Banners, que são as propagandas de calçada. E antes de fazer essa compra no nosso mercado tradicional, eu fui na plataforma, pesquisei cidades, serviços e produtos e encontrei um associado que faz 100% Wind Banner pelo via permuta. A esteticista Janimar Freitas já conseguiu utilizar vários serviços de permuta através da plataforma. Eu já utilizei os serviços da plataforma através de restaurante, onde eu como já sushi, já utilizei foto profissional que eu já fiz para a minha clínica, flores que eu já consegui presentear, já utilizei hospedagem e hotel, inclusive fora daqui da cidade, e restaurante que eu já frequentei também fora daqui da cidade. Então são vários benefícios que a gente encontra entre parceiros que estão associados. O corretor de imóveis se recorda das histórias que o avô contava, o escambo. Época em que ele trocava, por exemplo, milho por mantimentos para casa. Num tempo mais antigo, o que se usava? Trocar alguma coisa por outra coisa. Ou seja, uma fazenda por gado. Uma produção de milho por mantimentos para casa. Então isso tudo vem de muitos anos, a gente presenciando esses acontecimentos. E hoje a gente traz isso para a vida hoje, né? Atualmente, essa troca existe em vários setores, inclusive no meio imobiliário. A gente vê que muitas permutas, elas circulam no negócio local. Por exemplo, uma propriedade rural no qual um produtor está saindo da atividade e quer voltar para a cidade. Então essa situação faz com que ele troque sua propriedade em duas casas, um apartamento, um lote. Então essa negociação, ela pode existir diante de um meio legal e com segurança jurídica. Segurança jurídica é bem-vinda em tudo, né? O que nós podemos permutar, hein, Jaram? Permutando abraço, viu, Lamonier? Mas dinheiro, eu dou abraço e mando dinheiro. Deixa eu cumprimentar aqui. O Lamonier me deu uma ideia boa aqui, eu acessei ali pelo computador, deu para ver as mensagens lá. Aí, Tomás, ó, Alueci Rezende. Um abraço, obrigado pelo carinho. E também o Gonzaga. O Gonzaga está pedindo abraço para a mamãe dele de 100 anos, hein? 100 anos. É, telespectadora fiel. A dona Maria Rezende, moradora do bairro de Luz. Um beijo para ela, para o Gonzaga, o filhão dela. E para o Alueci Rezende. Todo mundo ligado no BG. E para o Alueci.